Nós tivemos tanta coisa que aconteceu nessa semana, tivemos uma reunião com o DPEM, Departamento Penitenciário, em que o Departamento Penitenciário coloca presos à disposição para fazer convênio com o município, para que eles possam trabalhar, secretário, e diminuir a sua pena. Então, é um projeto extremamente importante, e com isso eles estão pagando a pena e estão diminuindo a sua pena e a satisfação deles ao fazerem esse serviço, que eles saem ali de dentro. Então, eu acho que todos ganham. Tem um salário, é evidente que tem um salário, mas ao realizar o serviço eles diminuem, pena, aumentam a renda, podem mandar para os seus familiares, então só tem a ganhar. Também, hoje, quando eu soube que tem naquele, num projeto que está vindo para esta casa, 7 milhões de créditos adicionais, e um deles é com a Itaipu, que fala em instalação de energia fotovoltaica, na prefeitura, em UBS, em outros locais, aí na cozinha social. E eu também já cobrava aqui do meu diretor, e nós temos um orçamento também desta casa para nós instalarmos aqui, nesta casa, energia fotovoltaica. Então, é a hora também. Vamos ver se não dá para encaixar naquele projeto, mas nós queremos que esta casa também seja exemplo. Quando foi para construir aquele colégio lá no Jardim Porto Alegre, há quatro anos, eu já indiquei que aquele colégio, Elton Carlos Velcro, deveria ser um colégio construído ecologicamente correto. Eu tenho lá, está lá no meu, está no PPA, ó, muito tempo. Água, energia, captação, lixo, tudo. Aquele colégio deveria ser um colégio exemplo. Está escrito lá, é só consultar os anais desta casa. Quanto à questão de o concurso público, gente, 5 mil pessoas estavam inscritas para fazer o concurso, era o dia 2 de maio. Deu problema no concurso. Não sei se será anulado ou não. E aqui o prefeito, e eu quero falar aquilo que o prefeito disse, e é verdadeiro, esse concurso estava sob a responsabilidade da Unioeste. Então, cabe à Unioeste dizer o que deu errado, principalmente, está numa questão da redação, porque já tem 1.300 pessoas entrando, solicitando para ver o que aconteceu. E nós temos que deixar claro aqui, o município de Toledo pagou para que a Unioeste fosse responsável pelo concurso. Ela pagou os 300 mil reais. Então, não é o município de Toledo o responsável pelas provas. Claro que o concurso vai acabar vindo aqui, porque quem vai anular ou não, será o município de Toledo. Quando o jurídico falar que tudo isso que houve, isso, 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 cabe a ela. Agora, quem realizou e como fez as provas foi a Unioeste. E aí